Cacau! Ela vai cair! Ela vai cair! Ela vai cair! Cuidado! Cuidado! Vou pegar de novo. Vem, 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 papai! Ele tinha que cuidar da família, então ele teve deixado... Deixa não! Ela vai cair! Cuidado! Ela vai cair! Ela vai cair agora, ó! É lá, ó! Cuidado! Deu certo! Ainda adolescente, os vizinhos chegaram até gravar um filme. Não pode! Cuidado! Meu Deus! Ela vai cair!